Música 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 Pega aí, Garcia Segura, Garcia Segura Música 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 Oh gente, daqui a pouco a senhora vai cair A bestinha, a bestinha Olha aí, olha aí no lugar Batei esteira ali, pô A bestinha, filha Deixa mexer na sua alça, mãe Não adianta Se eu conheço Toda a minha cabeça é deve Aqui. Vai, 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 vai! Que tal a égua de Gilmar? Ah, é uma bichinha tomada! Fia! 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 O que é isso? 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 O que é isso?